Fala aí galerinha do YouTube, aqui é RapidGames com mais um vídeo Nossa, sempre erro, né? RapidGames é rápido jogo Mais um vídeo, mas esse aqui vai ser um vídeo super diferente Vai ser um anúncio de um sorteio Vocês me perguntam qual jogo? Ah, todo mundo já sabe, né? Então surge isso aí na frente aí Mas beleza, pessoal, o sorteio vai ser de 2K Mano, que tesão! Exatamente, vai ser 2K O sorteio vai ser daqui 1 mês E pra participar deles, você tem que ser inscrito do canal Você vai ter que acompanhar esse conteúdo Entre 1 mês Eu vou sortear seu nome, eu vou anotar seu nome Você bota lá nos Nos vídeos futuros que eu for postar Você bota lá, rápido, se tu participou do sorteio Dá o like Se inscreve no canal, tem que estar inscrito Se você não for inscrito, não vai ganhar Q Daqui a um mês, dia 5 do 9 Que vai ser em setembro Isso Eu vou sortear esse sorte de 2K pra 2 inscritos E, pessoal, vai ser assim O Surgis, pra quem não sabe É um jogo de FPS Super maneirão Vou estar passando aí umas fotos aqui rapidinho Pra vocês verem, ó, como que é o gráfico Porque o gráfico é super bom Bonito, é um jogo de... Eu tô baixando já aqui na minha Steam Vou abrir aqui pra vocês Aqui, ó Tá baixando aqui, já foi 1% Vamos ver É, ó, ele tem 4.3 GB Então daqui 6 horas eu vou baixar Nossa, a velocidade da minha internet, né? Beleza, vamos voltando pra lá É, olha como são os graves, cara É muito bonito esse jogo O jogo é bem realista Em questão de FPS É, ou seja, é tipo Você leva uns 2 tiros Já morre É muito bom Pra quem não conhece o jogo Ver umas gameplay Eu não sei quem indicar Mas procura aí no YouTube O JB Sniper, cara Procura o JB Sniper Ele joga bem E ele dá uma noção básica aí do... Do jogo, né? É... Por que que eu escolhi esse jogo? Pessoal, é porque eu quis... Era um jogo que eu queria jogar Ele tinha essa promoção aqui Que era... É... Incluir 3K Para 3 amigos Só que um amigo já tá... Já tá grampeado aí Que é o Pause Eu vou sortear... Não, vou dar uma K Pra ele aí Quem sabe futuramente aí A gente grava um gameplay aí De Insurge junto Então... Pause Ricardão Você ganhou uma K De Insurge Só conversar comigo lá no... Na Steam Se tem adicionado lá no Steam Passa lá E as outras duas Que ele sobrar Vai ser pros inscritos, né? Isso se você não tiver enganado, né? Ah não, tá certo Inclui extra 3 cópias para amigos, né? Então, ou seja Vai ser uma pro Pausa E duas para inscritos, né? É... Então Pra participar do sorteio Como eu já expliquei É... Se inscreve no canal Comenta em... Onde que você puder comentar Pode ser na discussão do canal Pode ser em vídeo Pode ser em vídeo antigo É, não Conselho comentar em vídeo antigo Que às vezes eu não vejo os comentários, né? Mas vídeo novo Ou vai sair vídeo novo Acho que hoje Vai sair vídeo novo Ou amanhã E... Mas na verdade tem um mês Pra sair vídeo novo aí E... Então é isso aí, pessoal É... Boa sorte pra todos aí E até mais Fui Posso pra você Se vocês gostaram Gostaram Se não gostaram Que se dane Vá a merda